Olá, meu nome é Diego Bertola, da área de comunicação e marketing da Viveste, e este é mais um episódio do Vivecast, o nosso podcast. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que é bastante conhecido pelas pessoas, mas não é muito falado, que é o transtorno do espectro autista. Você sabia que, segundo o CDC, o autismo atinge de 1 a 2% da população mundial, e no Brasil são cerca de 2 milhões de pessoas? Com o intuito de dar mais luz a este assunto, e trazer informações, e tirar dúvidas também, de vocês que nos acompanham, vamos conversar com a doutora Soraya Canaziro e o Douglas Monteiro, do Hospital Nipo Brasileiro, que também vamos contar um pouco do lindo trabalho que eles realizam por lá. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por assentarem o nosso convite. Obrigado. Bom, para começar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre vocês, suas especializações, e quanto tempo atuam trabalhando com pessoas dentro do transtorno do espectro autista? Sim. Opa, prazer, Diego. Meu nome é Douglas. Eu sou formado em psicologia, tenho uma especialização em neuropsicologia, e uma outra especialização também em análise do comportamento voltado para o transtorno do espectro autista. Atuo já há cinco anos no projeto PIPA, e mais em específico, trabalhando e atuando com as crianças que têm um diagnóstico de autismo no tratamento deles. Bom dia, obrigada. Bom dia. É uma oportunidade da gente poder estar aqui. Eu sou psiquiatra, eu sou formada em 91, e fiz a residência também de psiquiatria, e desde 96 eu trabalho também como psiquiatra, além de atender adultos da infância e adolescência. E eu estou junto no projeto PIPA desde o início, quando ele veio para cá. Ah, que legal. Então, assim, a experiência da doutora e o Douglas iniciando aí no projeto, muito bonito. Então, eu iniciei o podcast falando que é um assunto que é bastante conhecido, todo mundo já ouviu falar sobre o autismo, mas ninguém sabe ao fundo realmente o que é isso, o que é conviver com uma pessoa autista na família e tal, e isso acaba trazendo muito preconceito, acredito, nesse assunto. Então, a pergunta que eu faço para iniciar o nosso bate-papo é, por que a gente precisa conhecer mais sobre o TEIA e por quê? É, assim, Diego, o que acontece é que o autismo, ele não tem uma característica física. Não é igual outras deficiências, outras patologias que você vendo, você já identifica que aquela pessoa tem alguma deficiência. O autismo é uma criança normal e ela tem algumas disfunções, algumas dificuldades no ambiente. E, assim, algumas pessoas, elas não compreendem isso. Às vezes, acham que aquela criança que é autista está fazendo birra e daí já vem aquele olhar de julgamento, né, em cima dos pais. E também, assim, na parte acadêmica também tem pouca informação, é empobrecido. Às vezes, um profissional, por exemplo, uma enfermeira que vai atender num hospital a uma demanda diversa, elas não conhecem o que é o autismo, como que funciona, qual é a dificuldade daquela criança. As pessoas têm muita dificuldade em entender qual é a dificuldade do paciente, qual é a dificuldade do pai em lidar com aquilo e como poder ajudar essa criança com o autismo. Ou seja, até dentro da área médica é um assunto que é um pouco de, tem desconhecimento da parte das pessoas. Sim, até a questão do diagnóstico do autismo vem crescendo muito, né, essa questão de se diagnosticar autistas. Por muito tempo, assim, os autistas eram crianças que, por terem dificuldades na parte comportamental, na parte motora, os pais preferiam que eles ficassem em casa, mas retraídos. E agora, os pais estão tentando incluí-los mais, socializá-los mais, de alguma, de certa maneira. Então, assim, ainda tem uma dificuldade muito grande também no ambiente escolar, de incluí-los na escola, deles serem funcionais, conseguirem realizar atividades diárias da vida e da rotina deles, né. Esse é o desafio na oferta do tratamento desses pacientes. E também na conscientização da sociedade, né. Então, é aquilo que você falou, né, então, assim, na área médica tem dificuldade sobre isso. Você trouxe o assunto das escolas também, acredito que muitos professores também têm dificuldade de lidar com isso e as faculdades que as pessoas fazem para lecionarem, talvez não abordem o assunto, né. Então, acho que é legal a gente trazer esse assunto para a gente alertar também a sociedade, né, de que é importante falar sobre o autismo porque isso ajuda até no tratamento das pessoas, né. Acredito também que seja primordial a gente conhecer mais sobre o tema e saber identificar também os sinais, né, do autismo. Então, eu gostaria que vocês falassem também um pouco sobre isso, de como são esses sinais e de que maneira que eles podem se manifestar. Então, o transtorno, né, do espectro autista, o autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que afeta o desenvolvimento da interação social, da fala, né, da comunicação não verbal e verbal, do comportamento. E a importância do diagnóstico precoce é porque quanto mais cedo a criança chega para tratamento, o prognóstico é melhor, né, porque quando o diagnóstico é precoce e a criança ainda está naquela fase do neurodesenvolvimento, né, favorável e com as técnicas, com as intervenções adequadas, a chance de melhorar, né, de melhorar vários aspectos e, inclusive, assim, melhora da qualidade de vida, da funcionalidade, então é melhor. Outra coisa é que o transtorno, ele é mais comum do que a gente imagina, né, então, em média, tem várias estatísticas, mas uma delas, até que o Douglas estava, a gente estava conversando, uma criança em cada 46 nasce com autismo. Então, é uma estatística grande. E por não ter uma característica física, sindrômica, muitas vezes passa. É mais comportamental. É mais comportamental. Então, por exemplo, a criança, ela pode ter dificuldade de contato olho a olho, né, é uma criança que ela não faz muita questão do contato físico, tem dificuldade, tem comportamentos repetitivos, tem dificuldade pra mudança de rotina, de hábito, né, tem atraso da fala, então é uma criança que demora pra falar, né, então tem vários sinais e a gente fala hoje de um espectro. Então, são crianças que elas estão dentro, tem desde um autismo leve, que são crianças também, por algumas classificações diagnósticas, como de alto funcionamento, até crianças que têm mais dificuldades aí, né, então pode ter o não-deficiência mental, então cada criança o tratamento é muito também individualizado, porque embora seja um diagnóstico comum, né, entre autismo pra várias crianças, a capacidade de responder ao tratamento depende muito, é muito individualizado, de característica genética, enfim, da questão até do recurso da inteligência, então são várias características. A questão cultural acaba um pouco influenciando nisso. Então, acaba sendo um tratamento, um olhar individualizado, um planejamento terapêutico pra cada criança que vai ter determinados recursos próprios, né, e aí então, hoje a gente pensa já num planejamento terapêutico, mas individualizado. É, você falou do diagnóstico, é importante ser feito o quanto antes, mas tem a barreira da dificuldade das pessoas conhecerem e não saberem como identificar, né. E qual que é a consequência, por exemplo, de um diagnóstico tardio, né, qual que é a consequência disso na criança, ou de repente até na adolescência, quando isso é descoberto? Então, o próprio desenvolvimento cognitivo, social, emocional, psicológico, é, pra cada fase do desenvolvimento existem janelas aí, né, que favorecem mais determinado, tipo, determinar mesmo a questão do desenvolvimento com intervenções, com estímulos adequados pra aquele momento. Então, se a criança recebe esse diagnóstico de uma forma mais precoce, é possível estimular dentro do desenvolvimento pra que tenha uma resposta mais favorável pra poder ter um prognóstico melhor, né. Então, pra que tenha uma qualidade de vida melhor, favorecer essa questão toda da interação, a gente poder orientar a família, que é fundamental também, né. Fazer o trabalho integrado. Fazer o trabalho integrado. E não existe hoje intervenção sem ser multimodal, multidisciplinar. Envolve praticamente toda a família. Envolve tudo, toda a sociedade. Por isso que esse trabalho de divulgar mais, né, a questão do que é, pras pessoas conhecerem mais, então, pra... Isso tudo favorece. É, por isso que a gente convidou vocês pra falar do assunto que a gente vê que é bastante importante mesmo. E ainda tem muita coisa desconhecida. Imagina, imagina. Mas, assim, dentro do que é conhecido, com certeza, as intervenções multidisciplinares, multimodais, numa fase mais precoce da vida, tudo isso favorece o prognóstico e melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida do autista. E o Nipo Brasileiro, né, ele faz um trabalho excepcional atendendo as pessoas dentro do TEA, né. O TEA é a sigla que a gente usa pro transtorno de espectro autista, tá. E esse projeto que vocês fazem é o PIPA, né. Gostaria que vocês contassem um pouco pra gente mais sobre o PIPA e esse trabalho que vocês realizam lá. O projeto de integração pro autista, ele surgiu com pais, assim, é muito comum nessa questão do autismo, pais se juntarem porque eles têm as dificuldades deles. Então, assim, tem um pai que tem uma criança que ele vê que tem aquele desenvolvimento atípico e daí ele recebe aquele diagnóstico de autismo. E os pais se juntaram e daí começaram a investigar qual seria o melhor tratamento pro filho deles. Um pai pegou e foi assistir uma palestra na USP, no qual tinha uma professora que veio do Japão e ela tava ensinando um método, que é o método que nós utilizamos no nosso projeto, que é o método da terapia de vida diária. E o que que acontece? Por que que chamou a atenção desse pai? Porque o filho dele, ele utilizava medicamentos e tinha alguns efeitos colaterais desses medicamentos. E daí ele começou a perceber que o medicamento não tava auxiliando no desenvolvimento, de fato, do filho dele. E ele pegou e convidou essa professora pra ensiná-lo esse método. Ele começou com o filho dele e alguns outros pais que tinham crianças com autismo e daí ele viu que dava muito certo o método da terapia de vida diária. E ele decidiu disseminar isso pra mais pessoas. Ele queria dar continuidade, porque assim, no autismo existe um método que é muito conhecido, que é o método ABBA, e nós temos o nosso método que trouxemos do Japão, que era a terapia de vida diária. E esse pai, ele queria expandir isso. Ele pediu ajuda, ele era um funcionário do Hospital Unipo Brasileiro, ele pediu ajuda pra um dos diretores se seria possível ceder um espaço pra atender essas crianças. E que eles viriam entre os pais em dividir o custo dos profissionais. E eles começaram a atender uma criança, começaram com cinco mais especificamente, e daí eles conseguiram disseminar essa metodologia pra mais crianças. Atualmente, nós atendemos 45 pacientes do espectro autista e nós contamos já com uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, ela é treinada com a metodologia da terapia de vida diária. É, então, era exatamente isso que eu ia perguntar pra você, né? Mas sobre o DVD, né? Como é que funciona? Quais são os pilares? Por que ele diferencia do outro método ABBA, por exemplo, que você já citou? Sim. A terapia de vida diária, ela trabalha com os pacientes em grupo. Isso já é um diferencial do modelo clínico, né? As pessoas estão muito acostumadas, estão indo a uma clínica, atendido por um, dois profissionais e um paciente só. Lá nós trabalhamos em grupo. Por quê? As crianças com autismo, elas têm muita dificuldade na parte social, como a doutora Soraya havia dito. Por quê? Elas, às vezes, têm dificuldade em fazer um contato visual, se comunicar verbalmente, ou, às vezes, até através dos gestos. Elas têm dificuldade até em expressar o que elas estão sentindo. Então, assim, com o trabalho em grupo, ele sempre vai ter um colega, sempre da faixa etária dele, pra poder ser um modelo pra ele aprender. Uma referência, né? Uma referência. Então, assim, às vezes, aquele paciente que é não verbal, uma criança que não fala, mas ela é muito boa na parte física, ou na parte musical. Aí começa já você voltando um pouquinho das atividades que nós fazemos no projeto. E daí aquela criança que fala, ela é muito boa na parte pedagógica, ela consegue entender. Então, assim, um acaba sendo um modelo pro outro aprender. E aí a gente vai pros pilares da terapia de vida diária. O primeiro pilar da metodologia é a gente pensar no desenvolvimento físico desse nosso paciente. Por quê? A gente preza muito o uso de não medicamento. Então, assim, o paciente não utilizar o medicamento, mas, ao contrário disso, aqueles pacientes com autismo têm uma característica de serem imperativos, serem bastante agitados. Porque é criança, né? Criança gosta de correr, brincar. E, às vezes, assim, como a gente comentou, eles ficam mais no ambiente de casa, os pais têm dificuldade de levar pra passear, pra sair por causa dos comportamentos disfuncionais. Então, a gente vai trabalhar essa parte física. Com o quê? Corrida, uma aula de educação física, ensinar a andar de bicicleta, balanceador, perna de pau, monociclo. Utilizar esses equipamentos que, às vezes, vêm do circo, mas que ajudam a desenvolver equilíbrio, desenvolver força física, a corrida, aprender a correr em fila, seguir o percurso, acompanhar um líder. Então, assim, vai trabalhar várias questões. Aí, com o que que a gente consegue? Quando a gente trabalha a corrida, trabalha bastante essa atividade física com o paciente, o que a gente consegue? A gente consegue estimular. Primeiro, o sono. Se ele ficar acordado fazendo atividade física, ele vai dormir melhor à noite. Tem uma qualidade de sono melhor. Então, já vai melhorar em casa. Às vezes, o pai fala assim, não, à noite ele tem um sono agitado, ele não para, ele acorda durante a noite. Então, a gente consegue melhorar o sono. Outra questão é a alimentação. Uma das características do autismo é ser seletivo. Se alimentar só de determinado alimento. E a gente tem alguns casos lá, tipo, criança que chegou só comia fígado, a cebolá, só comia pastel, só gostava de fritura. Eles são bem espertos, assim, nessa questão, que eles gostam das coisas que são muito gostosas, assim, sabe? Com certeza. E aí, o que acontece? Ele vai começar as atividades lá na instituição, vai fazer as atividades físicas. Na hora do almoço, a gente não utiliza os reforçadores comestíveis. O reforçador é sempre uma coisa mais social parabéns, que legal. As outras crianças verem aquele reforçamento em grupo. E aí, na hora do almoço, ele vai sentir fome, porque, pô, ele fez atividade, correu, educação física, atividade em sala, dançou, música, cantou. Aí, chega na hora do almoço, ele vai diminuir essa questão da seletividade. E nós, junto com a nutrição do hospital, oferecemos um cardápio variado para eles de alimento. Sempre uma verdura, legumes cozidos, arroz, feijão. Inclusive, segunda-feira lá no hospital, é segunda-feira sem carne. Ah, que bacana. Então, assim, as crianças vão aumentando o repertório de alimentos. E junto com isso, a gente trabalha os pais também, que é outro pilar muito importante da metodologia. Por quê? Não adianta nada aquela criança que fica um período na instituição, chega em casa, ela tem acesso livre aos alimentos, ela tem acesso às coisas que ela gosta. Então, os pais têm que saber como estimular esse paciente. Aí, os outros dois pilares seriam o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo. Aí, o desenvolvimento cognitivo, o que seria? As atividades pedagógicas, a linguagem, tanto a verbal quanto a gestual, tem autistas que não falam. E também tem o desenvolvimento socioemocional. Por quê? Porque aqueles comportamentos disruptivos, agressivos, tanto autoagressivos como heteroagressivos, auto seria ser agressivo com si mesmo, se machucar, se cortar, se morder. E os heteroagressivos seriam com outras pessoas. E daí, a gente precisa trabalhar isso com o paciente, para que ele possa socializar melhor, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, até os pais possam conviver melhor com esse paciente. Então, lá a gente acredita o seguinte, os pacientes frequentam lá de segunda a sexta-feira. É um período de quatro horas. Quatro horas de segunda a sexta-feira. Isso, diário. E daí, esses pacientes, sempre vai ter um profissional que vai ser a referência para eles. Aquela pessoa que vai acompanhar o dia-a-dia dele. Então, assim, o paciente, às vezes, ele chega e não sabe se comunicar. Por exemplo, aquele paciente que ele fica sentadinho, quietinho, e daí você vai ver, ele fez xixi. Aí a mãe fala assim, nossa, não sei, como que eu vou fazer para fazer esse desfraude? Porque ele não faz nada. antes, ele pega, ele fica quietinho ali, vai lá, faz xixi e... Não pede, não pede. A criança já tem oito anos e não consegue fazer o desfraude, está usando fralda. A fralda tem um custo caro para os pais, assim, imagina. Com certeza. Vai fazer cinco, seis vezes xixi no dia, às vezes tem que trocar a fralda, são seis, sete fraldas que o pai tem que utilizar. E aí, a gente vai pegar esse profissional, ele vai ter um olhar mais atento. Às vezes, aquela criança que para a mãe não tem nenhum indício, o profissional, ele percebe, opa, ele pega, ele dá uma acomodadinha, assim, na cadeira e faz xixi. E já consegue ter os sinais ali. Aí, aquilo, aquele profissional vai chegar, opa, essa criança faz isso, opa, vem cá, levanta, vamos lá na privada, vamos lá, xixi é lá. Ó, xixi, tem que pedir. Aí, começa a ensinar aquela linguagem gestual, que é uma alternativa para aqueles que não falam. E isso, os pais também estão ali aprendendo, né, de como fazer em casa, né, porque não adianta ficar só dentro do projeto, né. Sim, não é. Esse é um diferencial muito legal do tratamento, porque os pais participam, assim, ativamente, eles ficam ali, então, eles vão vendo o que está sendo feito, eles também vão aprendendo, vão interagindo, vão compreendendo melhor. Que bacana. Lá, a gente tem uma ferramenta, assim, que do século XXI, muito importante, que é o WhatsApp, né. O WhatsApp facilitou muito. Às vezes, uma dificuldade, quando o terapeuta vê, ele pode filmar e mandar para o pai. Ó, pai, ó, pai, quando a criança faz isso, ó, aqui, a gente pegou e levou no banheiro. O terapeuta, a gente tem GoPro lá, tem uns equipamentos para filmar. A gente vai filmando e depois a gente envia o vídeo para o pai. Ó, quando acontecer essa situação, você vai agir assim, assim, assim. Porque ele não participa ali, agora eu entro no próximo tema. Como é que é o dia a dia? Os pais, o dia a dia do pipa no geral, né. Você já falou das atividades e tal, mas os pais, eles participam também nessas quatro horas diárias, ou tem um período que vai os pais? Então, no projeto, nós temos o período de avaliação. Quando chega um paciente para a gente, a gente tem que fazer um treinamento com o pai. O pai, para ele compreender como auxiliar o filho e como funciona a metodologia. Então, primeiro, quando o pai entra na instituição, a gente pede para ele fazer algumas atividades. Então, por exemplo, a terapia de vida diária é baseada em AVDs, né. Atividades de vida diária. Então, assim, é tudo que envolve a rotina daquele paciente. A gente treina muito rotina. Então, a gente fala para o pai, ó, hoje é o primeiro dia do seu filho na instituição. Você vai precisar trazer uma mochila, dentro da mochila uma roupa que ele vai trocar de roupa, talheres, escova de dente, um copinho para ele beber água e uma garrafinha de água. Isso é um material básico que todo pai chega e coisas que ele tem na casa dele. Primeira atividade, a criança vai trocar de roupa na instituição. Ela vai chegar com o uniforme da escola, que ela vai depois, roupa que ela vai ficar em casa, ela vai trocar pelo nosso uniforme. E daí, a primeira atividade que a gente pede para os pais mandarem para a gente é como ele troca de roupa do filho dele. Porque imagina, a criança está lá deitada no soninho, pega, eles entram às oito. Então, acorda, às vezes seis e meia, tem que tomar o café da manhã para começar as atividades. Acorda, a criança levanta, aí o pai já, não, tem que ser rápido. Vai lá, tira a camiseta da criança, tira a calça, a criança vai tentando, não está entendendo o que está acontecendo, vai tentando resistir. Tem um outro ritmo, né? E daí, assim, a gente tem que fazer o treino para que eles tenham autonomia nesses processos das atividades diárias dele. Então, primeira coisa, como que os pais fazem a troca de roupa? E como que eles treinam essa autonomia? Isso, as crianças ingressam lá dos quatro até os nove anos. Aquele paciente chegou com quatro anos e a gente vai começar a ser treinado nessa questão de trocar de roupa. É claro que, às vezes, o pai vai ter que dar um auxílio, por exemplo. Não é só trocar de roupa. Esse método veio do Japão. Então, o Japão tem muito aquela questão da disciplina, das regras. Então, não é simplesmente ele tirou a roupa, deixa a roupa largada lá e vai para a escola. Não, tem que pegar a roupa e dobrar. E a gente usa uma dobra padrão, que serve tanto para a roupa normal como para a roupa social. Para que eles generalizem, né? Essas situações. E dá uma disciplina, né? Para eles também, né? E daí, depois, não é só dobrar. É guardar no lugar certo. Então, é tudo um processo. Por quê? As crianças com autismo criam rotinas. Então, pode ser tanto para o lado negativo de ter uma rotina, uma fixação para uma coisa que é desfuncional, tanto para uma coisa que é funcional para o dia dele. Então, assim, tanto o paciente pode entrar em crise porque ele não quer trocar de roupa, mas a partir do momento que você cria o hábito, ele pode entrar em crise porque você acelerou ele e não deixou ele fazer todo o processo. Então, a gente tenta transformar nisso em uma coisa mais funcional para o dia a dia. É o que a doutora Soraya falou, né? Cada pessoa vai responder de uma forma, né? O tratamento e cabe a nós nos adaptarmos também. Isso também. Dá o caminho, né? Certo. Mas a gente também tem uma adaptação nossa para dar uma qualidade de vida melhor para eles, né? Sim. E aí, esse é o primeiro vídeo que o pai manda para a gente. Outro vídeo que a gente pede bastante é a questão da seletividade. Os pacientes, eles almoçam todos os dias na instituição. Então, a gente pede para os pais fazerem um vídeo de como que está sendo o almoço em casa. E daí a gente começa a perceber a questão de interesses específicos e a seletividade das crianças. Em casa, por exemplo, só come que nem com o Benteu, o caso do pastel. E daí chega, só que na instituição aquele paciente ele não come. Chega lá na hora que a gente oferta aquele almoço variado, cardápio feito pela nutricionista, com verdura, tudo. Só que ele sabe, se eu for para casa, logo que eu saí daqui, se eu chorar para a minha mãe eu vou ganhar um pastel. E para os pais é muito difícil lidar com essa situação. Então, o que a gente acaba? A gente acaba treinando, a gente pede até para os pais mandarem uma marmitinha. A gente pega o alimento de lá para eles darem continuidade em casa. Então, assim, às vezes a criança tem o alimento preferido. Esses dias entrou um paciente que ele gostava muito de sobrecoxa de frango e costela. Eram os dois alimentos assim, arroz, feijão e isso. E se não tivesse a costela ou a sobrecoxa não comia muito bem. Mas pelo menos era mais frutável. Não era pastel. E, assim, a gente começou a trabalhar com os pais a respeito dessa seletividade dele em ofertar coisa que ele gostava com coisas que ele não gostava. Então, assim, pegava no garfo e colocava ele gosta muito da sobrecoxa. Então, quando tinha sobrecoxa colocava sobrecoxa atrás no garfo, arroz, a salada escondidinha, um pedacinho de salada escondida. Aí ele pegava e ele começou a se habituar. Aí isso, assim, não é uma coisa que acontece de um dia pra noite. É um hábito. Então, ele tem que ir se habituando àquele paladar daquele alimento. O pai tem que ter algumas estratégias ali no manejo daquele paciente. E, assim, a parte de alimentação, as crianças elas não vão se alimentar se elas não estiverem com fome e se não fizer uma atividade física. Aí entra na parte do método. Entendi. Entendi. Então, realmente, assim, é um preparo pra vida delas, né? Pra elas ter uma vida mais autônoma, né? No futuro. E acredito que o objetivo disso é que elas possam trabalhar, estudar e tocar a vida delas como pessoas normais, né? O objetivo exatamente das intervenções é que eles possam ficar cada vez mais na medida do possível, mas ter mais autonomia. E os resultados, então, você já tem bastante tempo de história, né? Tem alguma, sei lá, alguma coisa que vocês, um resultado que vocês podem trazer aqui pra gente só pra gente trazer um pouco pra realidade dos nossos espectadores? o que acontece muito no nosso projeto é, assim, pais que têm crianças do transtorno da parte mais severa, né? Já tem algumas disfunções, crianças que são agressivas com elas mesmas e tanto com outras pessoas. E muito essa questão da seletividade alimentar. E o que a gente acaba percebendo é que as crianças não são tão seletivas, é mais dificuldade em manejar, em ofertar comida, fazer atividade física. E, assim, o que nós convidamos a todos é a fazer uma avaliação no nosso projeto. Porque essa avaliação dura 15 dias. Durante essa avaliação você vai conseguir mensurar dentro da sua realidade quais foram os ganhos dentro do método. Eu acho que nada melhor pra comprovar é a vivência, né? Os pais têm aquelas dificuldades com os filhos, eles alcançarem e falarem assim, ó, a demanda do meu filho que já aconteceu, chegou uma criança lá, covid, não tava utilizando máscara. E aí a gente começou a fazer uma brincadeira, ele já viu os colegas, todo mundo de máscara, os terapeutas de máscara, a gente colocava a máscara e ele estourava, né? A gente fez uma brincadeira, começou brincando, mostrou, daí na hora que a gente colocou a máscara ele tirou. Daí eu peguei a máscara, dei na mão dele e falei, agora você coloca. Ele colocou e se habituou. E, assim, então, assim, são pequenos ganhos na rotina, mas, assim, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia que vai auxiliando a família. Outra questão, um paciente nosso, ele pegava e ele não lavava as mãos. Ele tinha a questão sensorial, que também é muito comum no autismo, ele não gostava da textura do sabão. Ah, tá. Então, assim, se ele fosse lavar a mão, ele só passava a mão assim embaixo da água, né? E, assim, imagina a questão de... A dificuldade da mãe, primeiro que ele era agressivo com ela. Às vezes batia a cabeça, mordia, coisas nesse sentido. E daí, imagina, toda vez que ele vai no banheiro, não lava a mão. Aí depois vai se alimentar e ele se alimentar às vezes com a mão. Então, assim, imagina a higiene, né? Então, assim, e foi coisa simples, criar o hábito. E hoje ele tá... Sim, foi quase dois dias. Ah, que legal. Porque a nossa rotina, como funciona? Entrada, troca de roupa. Segunda atividade é uma corrida de 40 minutos. Depois, entrou, trocou de roupa, foi no banheiro. Fez a corrida, bebeu água, foi no banheiro de novo. Aí depois faz uma atividade em sala, aí outro banheiro. Aí depois faz aula de música, na segunda aula, terceira, é um outro banheiro e mais água. Depois vai pro almoço, aí tem que lavar a mão antes de almoçar. Então, assim, imagina quantas vezes a criança, ela é estimulada no ambiente e vem dos amigos fazer aquela atividade. Que coisa que pra gente tá fácil, né? A gente já faz isso no dia a dia e pra eles você precisa ensinar tudo isso, né? É um trabalho bem próximo mesmo que precisa, né? E a dificuldade dos pais, às vezes, os pais, assim, às vezes, eles já começam até a prever as situações antes e começam a evitar algumas situações sociais, né? Porque imagina só, vai na casa de uma pessoa, chama pra comer, fala assim, ah, tá, ele vai no banheiro, a pessoa vai ver que ele saiu sem lavar a mão e a criança vai pegando as coisas. Sendo que é o contrário, você tem que estimular ela a ter a vida mais social, né? E acontece ao contrário, né? E acho que vocês estão, me diz justamente pra isso, né? Pra mostrar que é possível, né? Que tem uma socialização. Sim. E tem, em relação à prioridade mesmo, né? Da intervenção toda, é que, assim, que as crianças possam se desenvolver mais dentro das intervenções do que do uso do medicamento. O medicamento, ele é importante, então, não é que ele não pode ser usado, né? Medicamento para os sintomas nucleares do autismo não tem um medicamento que seja efetivo ou que seja, olha, isso vai tratar o autismo. Quando a gente entra com a medicação é pra tratar as comorbidades, né? Os outros, então, são comportamentos mais disruptivos, externalizantes, que aí prejudicam o próprio desenvolvimento mesmo. que queiram quando não, né? Então, não que não pode ser medicado, mas a prioridade é tentar desenvolver, fazer primeiro essas intervenções e nos casos, né, que a gente vê que tem uma necessidade, porque a comorbidade está lá e também acaba afetando o desenvolvimento e atrapalhando, então, aí isso também é visto. Ah, bem legal. E é só, esse tratamento é oferecido somente pra crianças ou é, ou, ou, adolescentes também podem participar do PIPA? O projeto de integração pra autista, ele, as crianças para ingresso, nós costumamos pegá-los de 4 a 9 anos. Por quê? Um paciente que ele tem, ele é mais velho, provavelmente esses comportamentos disruptivos é muito mais difícil de ser trabalhado. Tem a força física também, né? E, assim, a nossa rotina exige bastante da questão física, né, desses pacientes. Então, assim, a gente trabalha, a maior parte do nosso público são esses pacientes, mas o tratamento é feito até os 18 anos. A gente trabalha muito essa questão social, de sair na rua, fazer atividades. Os pacientes que são mais velhos e há mais tempo não socializam, não saem na rua, é mais difícil pra gente lidar nessa questão. São mais crônicos. Por isso que é importante o tratamento ser bem na fase infantil. E o próprio autismo já tem uma característica de dificuldade de se adaptar a novas situações, né? Então... E que com criança acaba sendo mais fácil esse caminho também, né? Nós temos um grupo musical nessa parte de socialização. Nós buscamos apresentar a música, nós temos a professora Oi, que é professora de música, e nós tentamos desmistificar um pouco esse preconceito que as pessoas têm, a respeito da capacidade, né? Porque o que a gente acredita? Quando uma criança com autismo consegue tocar uma música, ela consegue se assemelhar a uma criança que tem um desenvolvimento típico. Então, esse é o nosso desafio na área de educação física. Quando a gente ensina uma criança a andar de bicicleta, às vezes ela vai numa pracinha, um parquinho, um parque, ela vê as outras crianças andando de bicicleta, ela quer andar também de bicicleta. E daí, às vezes, pra aquela criança que tem um desenvolvimento normal, ela pega, ela vê, e ela fala assim, ah, será? Vou tentar fazer amizade, né? E daí, assim, é dentro dessas janelas que a gente tenta criar oportunidade pras crianças com autismo que elas consigam socializar e que a sociedade veja que eles são capazes. Porque, assim, às vezes é só uma dificuldade, é uma fase que a família tá passando. Ah, pô, bem legal. E a idade de começar criança, você disse que vai até os 18 anos. E depois? Como é que é a vida deles depois do PIPA, né? Como é que eles estão acostumados com aquilo? Como é que eles saem do programa e continuam, né, na vida normal? Sim. O nosso projeto é pensado pra que as crianças ingressem dos 4 aos 9 anos. Nós oferecemos tratamento até os 18. Mas, a nossa equipe ficou pensando, tá, eles com 18 anos sabendo fazer as atividades de vida diária, quer lavar uma louça, limpar um ambiente, trabalhar essa parte de organização com os pacientes, o que a gente conseguiria fazer? E pensando nisso, um dos nossos terapeutas foi até o Uruguai, que tem um polo de referência da terapia de vida diária, onde as crianças elas trabalham a parte de profissionalização. Nós trouxemos essa capacitação aqui pro Brasil, onde nós temos dois alunos que eles foram contratados pelo Hospital Nipo Brasileiro pra trabalhar no setor de nutrição. Então, assim, o que é a rotina deles? Diariamente, no hospital, precisa ser higienizado, muita coisa precisa ser higienizado ali, às vezes os talheres, as bandejas, tudo que envolve a nutrição dos funcionários e dos pacientes do hospital. Então, esses dois, essas dois pacientes, eles já são contratados com carteira assinada e lá eles tem que fazer o que? Higienização, assepsia de todos esses talheres, garfo, é embalar, aquele kit, às vezes que vocês recebem quando vão fazer o exame de sangue, tem que separar os biscoitos. Esses biscoitos vêm numa caixa de papelão, só que nenhuma caixa de papelão pode entrar no estoque. Então, tem que separar os biscoitos. O feijão, diariamente, no hospital, são feitos 120 quilos de feijão. E aí tem que separar, às vezes vem as pedrinhas, imagina pra separar 120 quilos. Esses dois meninos, eles vão, eles fazem essa separação, organização do estoque, às vezes eles dobram os sacos plásticos que chegam no hospital que vai ser dividido por setor. E assim, o autista, eles têm uma característica de quando você dá uma tarefa pra eles, eles têm aquela questão do hiperfoco, eles se focam naquilo até terminar. E assim, o que nos alegra muito é que a gente conseguiu capacitá-los ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, eles trabalham, às vezes, mais e mais rápido do que uma pessoa comum. Com melhor qualidade. Por quê? Às vezes a pessoa tem um celular que vai estar recebendo uma mensagem, tem um colega de trabalho, que quer conversar alguma coisa, eles não. Eles, você deu a tarefa, aquele objetivo, eles vão fazer aquilo até terminar e ficar aguardando a próxima atividade que você vai passar. Que legal. É interessante você falar isso, que tem um amigo meu que trabalha num lugar que ele tem um colega de trabalho que é autista, né? E o cartão do ponto dele é marcado certinho. O 8 a 5 não pode mudar porque ele fica chateado pra caramba. Então, essa questão do perfeccionismo, do foco, acaba ajudando na realização das tarefas. E nós, dentro do projeto, temos, começamos a trabalhar com as crianças quando eles fazem 15 anos, a parte de profissionalização. Nós estamos em busca de empresas pra fazerem uma parceria. Porque, assim, às vezes a empresa tem aquela vaga pra uma pessoa com deficiência, só que a gente tem que fazer todo um trabalho antes. Porque a gente tem que conhecer como é o ambiente, qual o trabalho que vai ser executado. Então, assim, nós estamos em busca, mas nós já estamos fazendo essa capacitação com as crianças. Em quê? Como manter o lugar organizado, trabalhar a questão de higiene, limpeza. os nossos pacientes, eles almoçam lá. Então, os pacientes são os mais velhos, eles fazem a limpeza da louça, limpeza do espaço do refeitório, eles esquentam a comida que os outros vão comer no forno. Então, assim, a gente vai ensinando pra eles essas rotinas, porque no ambiente de trabalho é exigido isso, né? Exigido, exatamente. E, assim, às vezes quando uma pessoa te dá uma orientação, observar a pessoa, tentar compreender aquela orientação, ficar parado, diminuir as estereotipias, tudo isso é trabalhado no projeto profissionalizante, pra que eles consigam ingressar no mercado de trabalho. E, pra finalizar, a gente gostaria de informar aos nossos participantes, né, que a Viveste foi uma das pioneiras, né, na, na, incluir nos planos de saúde o tratamento pelo PIPA. e, então, pra quem quiser conhecer, né, o PIPA e como que os nossos beneficiários podem contactar você e também as empresas, né, que você citou que estão, que possam apoiar nesse projeto de profissionalização. As pessoas podem acompanhar o nosso projeto, todas as atividades que nós executamos, nós postamos no Instagram, que é Projeto PIPA Autismo. Também podem nos procurar pelo endereço físico, que é a Avenida José Maria Fernandes, 618, no Parque Novo Mundo. Eu vou colocar os contatos na descrição, tá, pessoal? Fica tranquilo. E, no telefone, 11-26-33-22-69. Aí vocês já têm contato direto com a gente do setor da parte administrativa. E, se alguém quiser mandar algum e-mail também, pode mandar um e-mail pra corde, com dois Os, ponto PIPA, arroba inquio, ponto org, ponto BR. Tá, inquio com Y, né? Isso, inquio, tá ok. Bom, de qualquer forma, deixarei os contatos na descrição do vídeo, tá? Então, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, dizer que foi incrível conhecer todo esse trabalho que vocês realizam e, de alguma forma, ter trazido o assunto tão importante pra todos nós. Obrigada. Muito obrigado, Diego. A gente agradece a Viveste pelo espaço, pra nós podermos apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Acho que é uma oportunidade incrível, até pras pessoas conhecerem um pouco que existem outros métodos pra tratar o autismo. É importante. Doutora Soraya, tem alguma consideração? Muito obrigada pela oportunidade e, assim, espero que as pessoas se interessem em conhecer. Legal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo ViverCast. 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 Legenda Adriana Zanotto